Música Que não vai ajudar, é Xê Babá É Xê Obabá 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 Música 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 Lato joti mo ti daye, emi oriru ala ru jiri Lato joti mo ti daye, emi oriru ala ru jiri Oconcha ló ló nu, oloru góre fe terni Lato joti mo ti daye, emi oriru ala ru jiri Lato joti mo ti daye, emi oriru ala ru jiri Lato joti mo ti daye, emi oriru ala ru jiri Mi re ku ló ló ru, apayi e ni dara re re Lato joti mo ti daye, emi oriru ala ru jiri Lato joti mo ti daye, emi oriru ala ru jiri Lato joti mo ti daye, emi oriru ala ru jiri Lato joti mo ti daye, emi oriru ala ru jiri Laho ra o hierra üh, shi amolon fe ló war ló ru jiri E aí O papi, o papai, o papai, o papai, o papai. O papai, o papai, o papai, o papai, o papai. O papai, o papai, o papai. O papai, o papai, o papai, o papai. O papai, o papai, o papai. O papai, o papai. O papai, o papai. O papai. O papai. O papai, o papai, o papai. O papai, o papai, o papai. O papai, o papai. O papai, o papai. O papai. O papai, o papai, o papai, o papai. o papa o o o Papau, papau, papau Papau, papau, papau Papau, papau Papau, papau Papau, papau Papau, papau 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 É, é, Juá, Jaúé Juá, Jaúé É, Juá, Jaúé De Juá, Jaúé Amém, Amém, Amém Juá, Jaúé Amém, Amém Se inscreva no canal Se inscreva no canal